Cansado de carros elétricos com preços astronômicos, uma revolução está a caminho, vindo diretamente do leste. Estamos nos referindo a um carro elétrico com custo inferior a um semestre universitário. Elon Musk, nosso Tony Stark da vida real, sonhou com uma era em que os veículos elétricos não seriam artigos de luxo, mas sim acessíveis a todos. Porém, a surpresa é que o futuro chegou, e não pelas mãos de Musk. Entramos em uma fase empolgante no setor automotivo, marcada por um confronto estilo Davi contra Golias. Aqui, um Davi chinês desafia os gigantes do mercado, não com armas tradicionais, mas com um veículo elétrico econômico, custando cerca de 10 mil dólares. Não é apenas mais um carro elétrico, é uma verdadeira revolução sobre rodas. E é sobre isso que discutiremos hoje. Imagine uma revolução automotiva que custa menos do que a maioria dos automóveis usados nos Estados Unidos. Esta cena se desenrola no Salão do Automóvel de Xangai, onde se revela o BYD Seagull. Este veículo elétrico, conhecidos como VE, pode ser crucial na mudança dos combustíveis fósseis para a energia elétrica. Mas por que o BYD Seagull é tão significativo? Diferente de projetos extravagantes ou carros conceituais, ele é um VE prático. Desenvolvido para o cotidiano, o BYD Seagull é ideal para diversas atividades. Desde IR para o trabalho, passear na praia, fazer compras ou transportar as crianças, ele mantém a funcionalidade. Tradicionalmente, os VEs são divididos em duas categorias, luxuosos e compactos urbanos. Porém, o Seagull rompe com esta divisão, estabelecendo-se como uma inovação e um marco na indústria. Sua excepcionalidade não está somente nas especificações técnicas. O apoio da China, através de subsídios substanciais e restrições severas à venda de carros convencionais, impulsiona sua relevância. O mercado de VEs é altamente competitivo, um verdadeiro campo de batalha para as fabricantes. Neste contexto, a BYD, sigla para Build Your Dreams, construa seus sonhos, destaca-se. Eles concretizam sonhos com o Seagull, ofertado pelo surpreendente preço de 10 mil dólares, tornando-o o VE mais acessível até o momento. Em 1995, um químico visionário, Wang Chuanfu, decidiu enfrentar o domínio japonês no mercado de baterias recarregáveis. Inspirado, ele fundou a BYD, uma empresa destinada a inovar. Com habilidade e foco em energia, ela expandiu seu alcance para áreas diversas, incluindo painéis solares e veículos elétricos. As coisas ficaram ainda mais intrigantes em 2003. A BYD entrou na indústria automotiva, adquirindo a Chinchuan Automobile Company, já estabelecida desde os anos 80. Com essa aquisição, nasceu a BYD Auto. Avançando rapidamente para 2022, a empresa marcou presença no mercado de veículos elétricos. Seu objetivo de produção saltou de 1 milhão e 200 mil para 1 milhão e 500 mil unidades, demonstrando ambição. E eles cumpriram. Segundo a China, Passenger Car Association, a BYD vendeu 911.141 veículos elétricos à bateria, BEVS, em 2022, atrás apenas da Tesla. Além disso, liderou na categoria de veículos elétricos híbridos plug-in, BEVS, com 950 e 2.353 vendidos. O sucesso da BYD vem de uma combinação única, diversidade de produtos, tecnologia avançada, preços competitivos, políticas favoráveis e expansão mundial. Eles oferecem desde o compacto Yuan até o estiloso Song Plus. Para quem busca ambos, há o Dolphin e o Seal. Além dos veículos, a BYD fabrica suas próprias baterias e sistemas de energia. A empresa aproveita as economias de escala e a integração vertical. Tornando seus veículos elétricos acessíveis e atrativos. Sua presença vai além da China, alcançando Europa, América Latina e África. A BYD não se limita a carros elétricos, expandindo-se para ônibus e caminhões. Mostrando versatilidade e inovação em um mercado competitivo. Desde 2009, a China tem sido proativa na promoção dos veículos elétricos, com incentivos atraentes como subsídios substanciais, isenções fiscais e até ofertas especiais em placas de licença. Esse período tem sido um verdadeiro presente de uma década para fabricantes e compradores desses veículos. Em 2016, no entanto, o país resolveu inovar. Você pode estar se perguntando sobre a redução desses incentivos. O objetivo é simples, estimular a competição e a inovação, elevando a qualidade dos elétricos. Mas a China não cortou esses incentivos de repente. O governo chinês tem planos claros. As regras para que os elétricos se qualifiquem para os subsídios estão mais rígidas, focando em maior autonomia de direção, eficiência energética aprimorada e baterias de maior densidade. Além disso, estabeleceu-se um limite de preço para carros de passageiros em torno de aproximadamente 46.500 dólares americanos. Outro detalhe importante é que governos locais não podem oferecer subsídios adicionais a seus elétricos que não cumprem as normas federais. Um exemplo disso é o sucesso da BYD Auto, gigante global na fabricação de elétricos. Seu modelo, mais recente, fez sucesso no Salão do Automóvel de Xangai em abril de 2023. Este modelo compacto, chamado Seagull, parte da série Ocean, conquistou altos voos com 10 mil pré-encomendas no dia do lançamento. Situado na categoria hatchback, o Seagull, junto com seus irmãos Dolphin e Seal, simboliza o avanço e a popularidade crescente dos elétricos na China. O Seagull é um veículo projetado sobre a sólida plataforma I3.0 da BYD. Seu motor elétrico único, com 75 cavalos, equivalentes a 55 kW e 135 kg de torque, é o coração dessa máquina. Com tração dianteira, atinge uma velocidade máxima de 130 km por hora. Além disso, acelera de 0 a 50 km por hora em apenas 4,9 segundos. Estas são algumas características que fazem deste carro um espetáculo. O Seagull utiliza um dos dois pacotes de bateria BYD Blade. 30,08 kW ou 38,88 kW. Este veículo emerge como uma resposta a esse sonho interrompido de Elon Musk de criar um Tesla acessível, mas com alcance limitado. Com um preço inicial de cerca de 10.800 dólares, o Seagull oferece uma alternativa elegante e econômica para o tráfego urbano. Ele alcança impressionantes 405 km com uma carga completa. Avançando para a tecnologia, o Seagull possui um sistema de bateria de íon de sódio inovador. Esta tecnologia é uma mudança significativa das comuns baterias de íon de lítio. As baterias de íon de sódio são mais baratas, mais estáveis termicamente e têm melhor desempenho em climas frios. Contudo, possuem menor densidade de energia e tempos de carregamento mais lentos. Os especialistas da BYD têm aprimorado esta tecnologia desde 2012, visando reduzir a dependência do lítio e melhorar suas baterias. A estratégia da BYD é um modelo híbrido, combinando células de íon de sódio e lítio para equilibrar custo e desempenho. O Seagull está prestes a agitar o mercado chinês, desafiando concorrentes como o Tesla Model. Dependendo do pacote de bateria, o alcance varia entre 305 e 405 km. Essas estimativas, baseadas no padrão CLTC, podem parecer otimistas, mas refletem as preferências dos fabricantes asiáticos. Há rumores de que a BYD planeja lançar uma variante de bateria de íon de sódio do Seagull ainda este ano. Isso poderia significar um preço mais baixo, mas talvez um alcance menor devido à densidade energética das baterias de sódio. O Seagull, de topo de linha, mesmo com todas as suas funcionalidades, tem um preço de apenas 13 mil dólares. As primeiras entregas são esperadas nas estradas chinesas ainda este ano, sem planos anunciados, para mercados como os Estados Unidos ou Europa. Com a evolução constante do mercado, talvez vejamos o Seagull voar em outras regiões em breve. E aí, o que você achou do Seagull? Dê a sua opinião aqui nos comentários e não esqueça de ver o que os outros estão comentando também. Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. O que é melhor e mais barato para o consumidor? Um carro elétrico ou um carro com motor a combustão? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, calculando cada pilar necessário para se ter um carro no Brasil hoje e se sentir seguro, é claro. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal ativando as notificações porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.